Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda dormindo pouco? Anda acordando e percebendo que você ainda está cansada? Você sabia que estudos comprovam que isso está ligado ao estresse? Está ligado a essa confusão mental com tantas informações que a gente recebe durante o dia? E eu, há 22 anos, trabalho com algo que realmente deixa a minha cabeça fluir mais, que faz com que eu consiga desestressar. Não estou falando de uma terapia, mas estou falando de uma arteterapia. E eu tenho um convite para te fazer. Eu trabalho num mundo que transforma vidas, que faz com que a arte, além de dar dinheiro, também traze esse conforto mental. Seja com os cosméticos, seja com as velas, com os aromatizadores. Mas para hoje, o convite é para o mundo das velas. Vem aí a segunda maratona Iluminando Vidas. E eu tenho um convite muito especial para fazer, porque nós vamos ter três dias com muita arte, com muitas velas, com muitas técnicas que realmente vão deixar você apaixonada ou apaixonado, para realmente ingressar nesse mundo, conhecer esse mundo e se apaixonar pela sua vida, que é o mais importante. Então, lê aqui embaixo a descrição, se inscreve, é 100% gratuito. E eu tenho certeza que nesse dia e nesse horário, você vai se convencer que você pode resolver o seu problema e dormir maravilhosamente bem. Então, eu te espero lá na maratona. É só você se inscrever e acompanhar o passo a passo aqui, que eu tenho certeza que você vai amar. Beijo!